É uma alegria muito grande poder apresentar para vocês a professora Patrícia Martins de Freitas, que é psicóloga, mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente pela UFMG, professora da Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista, onde a Patrícia lidera um muito bem-sucedido laboratório de neuropsicologia, que tem o nome simpaticíssimo de neurônio. A Patrícia tem trabalhado com várias áreas da neuropsicologia do desenvolvimento. Um dos trabalhos mais legais dela é sobre adaptação curricular para crianças com deficiência intelectual e com autismo. A Patrícia tem também um pós-doutorado em Neurociência Cognitiva e Neuroimagem na Universidade de Graz. Vocês vejam só a chiqueza. E de lá para cá, ela tem trabalhado muito com a ansiedade matemática, que é o assunto da sua palestra. Então, aproveitem, divirtam-se, aprendam bastante. Olá, eu sou a professora Patrícia Martins de Freitas, sou professora da Universidade Federal da Bahia, Campos e Vitória da Conquista. Eu gostaria de agradecer ao professor Vitor pelo convite e toda a sua equipe pela organização desse excelente evento. Uma oportunidade, ainda que dentro de um contexto diferente, virtual, mas para que a gente possa discutir a cognição numérica e a relevância dessa temática para as questões clínicas e também educacionais. O tema do meu trabalho inicia com uma pergunta. A interação entre a ansiedade matemática e funções executivas explica o baixo desempenho em área de médica? Essa pergunta, ela surge a partir dos estudos que nosso grupo de pesquisa Neurônia tem feito dentro da linha de pesquisa efeitos da ansiedade matemática no desempenho da aritmética em escolar. Essa aqui é a equipe que trabalha com a ansiedade matemática aqui em Vitória da Conquista na Universidade Federal. Bom, e em que consiste... Deixa eu voltar aqui... Em que consiste a ansiedade matemática? A ansiedade matemática consiste em sentimentos de tensão, medo, mediante manipulação de números ou resolução de problemas matemáticos, tanto acadêmicos quanto no dia a dia. Essa definição foi elaborada por Richard e Swin em 1962. Entretanto, o termo ansiedade numérica ou ansiedade com números, ele já tinha surgido em 1957 com Bigger e Enken, mostrando que a temática da ansiedade matemática em si, ela não é tão nova. Mas é um assunto que tem ganhado muito fôlego nas pesquisas sobre a aprendizagem da matemática com bastante produção nos últimos anos e mostrando a importância da dimensão emocional quando diz respeito à aprendizagem da matemática. A ansiedade matemática, ela possui três tipos de reações. As reações cognitivas que estão relacionadas à percepção de risco e ameaça e pensamentos que são elaborados a partir disso. Então, os indivíduos que apresentam a ansiedade matemática, eles têm pensamentos, preocupações que são relacionadas a situações que envolvem números, que envolvem a matemática. Assim como outras condições de ansiedade, existem até ações físicas, tachicardia, tremor, sudorese, náuseas. E temos também as respostas comportamentais, que vão ser as respostas de furga, esquiva e todo tipo de evitação das situações em que a matemática está envolvida. Então, para entendermos melhor, vamos considerar uma importante característica da ansiedade matemática. Ela tem causalidade multivariada. Então, o que os estudos mostram é que, para além das experiências aversivas com a matemática, muitas vezes provocadas pelo próprio ambiente, desencadeadas por situações nas quais as crianças se sentem ameaçadas, com medo, com altas chances de serem punidas ou com alto nível de exigência e expectativa, isso, muitas vezes, pode estar combinado com os aspectos genéticos que os estudos mostram que existem padrões específicos, padrões moleculares, como o Júlio Costa e colaboradores demonstraram em um estudo em 2019, identificando as moléculas com TIGVAL, como moléculas que diferenciam a ansiedade matemática e meninos e meninas, sendo as meninas mais predispostas a apresentar os quadros de ansiedade. E os padrões envolvendo os aspectos no nível de análise do cérebro, nós vamos ter os estudos de neuroimagem que mostram padrões de ativação variados. Então, nós vamos ter evidências, como o estudo de Jung e colaboradores, que mostraram em 2012, 2018, padrões diferenciados de ativação da amígdala em pessoas que apresentam maiores níveis de ansiedade matemática, assim como padrões, outros estudos que mostraram o volume diferenciado da amígdala, principalmente a amígdala direita, e um outro estudo de Ganella, em 2017, que mostrou maior conectividade entre o córtex pré-frontal, centro-medial e a amígdala. No nível cognitivo, nós vamos ter estudos que buscam identificar quais são as funções cognitivas que mais estão relacionadas com padrões de ansiedade matemática. Esse vai ser um foco importante do nosso estudo aqui hoje, porque nós vamos nos dedicar a pensar as funções executivas, principalmente a memória de trabalho, e o controle imigritório, e como essas funções cognitivas, elas se relacionam com a ansiedade matemática, provocando aí um efeito positivo ou negativo em relação à ansiedade matemática, ao desempenho na matemática. Nós temos também o nível do comportamento, em que muitas vezes o que a gente observa são as respostas de evitação, através de comportamentos de curva e esquiva, e também o próprio desempenho, que acaba sendo um desempenho abaixo do esperado, mesmo para crianças que não apresentam dificuldades com a matemática. Então, a descalculia, muitas vezes, nem sempre as crianças que apresentam quadros de ansiedade matemática e o baixo desempenho na matemática, elas são as respostas de quadros com uma descalculia. Elas podem ser ocasionadas, por exemplo, pela ansiedade matemática. Então, o baixo desempenho na matemática ou em habilidades numéricas, ele tem uma relação muito importante com as respostas emocionais. Então, o que a gente vai observar é que a ansiedade matemática, ela é uma interação entre as variáveis genéticas e ambientais. Então, do ponto de vista da genética, nós vamos ter elementos que ocasionam uma vulnerabilidade. Então, nós temos aí evidências moleculares que permitem a diferenciação entre os sexos, mostrando que o sexo feminino tem mais possibilidade de apresentar quadros de ansiedade. Enquanto do ponto de vista ambiental, nós temos também estudos que vão evidenciar fatores como alta expectativa dos pais, alto nível de cobrança quando se trata do sexo principalmente masculino. E quando se trata das crianças do sexo feminino, existe uma baixa expectativa, muito associada aos padrões de estereótipo de gênero. Então, como a matemática não é reconhecida como uma habilidade escolar que seja para as meninas, as famílias acabam não se engajando muito para motivar ou mesmo para estimular o desenvolvimento de habilidades matemáticas para esse grupo especificamente do sexo feminino. Por outro lado, nós temos o efeito dos professores no qual alguns estudos identificam como o padrão da ansiedade matemática ele pode, de alguma forma, ser transmitido a partir de, principalmente, a aprendizagem por modelo. Então, muitas vezes, professores de matemática ou professoras, geralmente, das séries iniciais podem apresentar respostas ou comportamentos típicos de ansiedade matemática e as crianças podem acabar assumindo também esse comportamento, essa forma de reagir diante da aprendizagem da matemática. Então, de modo geral, no ambiente, há também elementos culturais importantes. muitas vezes, a matemática é descrita no ambiente da criança como um conteúdo muito difícil de ser atendido, muito complexo e, mesmo antes das crianças entrarem na escolarização formal, elas já podem ter uma crença de ameaça em relação à matemática. Então, a matemática vem sendo investigada e o crescimento do interesse na ansiedade matemática está muito relacionado também ao crescimento do interesse sobre as habilidades matemáticas, o aumento do foco tecnológico e da área de exatas na sociedade que a gente tem hoje, ele repercute também no interesse de que a aprendizagem da matemática ocorra de maneira mais efetiva. Por causa disso, estudos também de prevalência têm sido desenvolvidos identificando uma prevalência bastante preocupante. Então, a Kraft e Moore em 2009 estimaram que 17% da população tem altos níveis de ansiedade matemática. A Johnson & Wilde e colaboradores em 2014 descobriram que cerca de 30% de um grupo de aprendizes apresentavam alta ansiedade matemática com outros 18% afetados em menor grau. E Stim, em 2009, sugeriu de 2 a 6% de alunos de ensino médio na Inglaterra. Esses valores, eles ressaltam a importância de estudar e pesquisar a temática da ansiedade matemática. Ou seja, nós estamos diante de um fenômeno que responde, ele está relacionado à dimensão emocional da aprendizagem da matemática, do desenvolvimento dessas habilidades, mas tem um impacto bastante significativo no desempenho. uma questão importante para a gente discutir, refletir, a ansiedade ela só ocorre para a matemática? Não. Então, o que é importante a gente destacar é que a ansiedade ela está associada com a aprendizagem de conteúdos novos, conteúdos difíceis, também pode estar associada com os elementos de expectativa. Então, esses fatores podem se apresentar em outros domínios, como também a alfabetização, a aprendizagem de uma segunda língua, a música, e aí a gente tem a evidência de o por ano e Rio em 2012 que compararam a ansiedade matemática com a ansiedade da alfabetização em escolares da Austrália. E eles encontraram um alto índice de ansiedade matemática comparado com a ansiedade também apresentada na alfabetização. Então, houve ansiedade na alfabetização, mas o que os níveis encontrados na matemática e a preocupação real com o desempenho quando se trata da matemática foi superior ao da alfabetização. Então, outra questão importante, quando que começa a ansiedade matemática? e aí é interessante a gente observar que os estudos identificam ansiedade matemática desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, as crianças na faixa etária de seis anos, elas já apresentam escores em medidas de ansiedade matemática. esses achados, eles também foram encontrados nos nossos dados. Então, nesse gráfico, a gente observa que aqui o questionário de ansiedade matemática na subescalar A, B, C e D, eles têm uma tendência a aumentar com a idade. Então, de seis para dez anos, a gente observa que para todas as subescalas houve um aumento dos escores, assim como a inteligência fluida e também o desempenho em aritmética. Uma questão importante que também é encontrada em outros estudos é que as crianças na idade de oito anos, geralmente crianças do segundo ou do terceiro ano, elas apresentam escores mais elevados de ansiedade matemática. E isso também a gente encontrou. Então, na escala B, na subescala B, na subescala C, a gente vai, inclusive, perceber que mesmo que levemente as crianças de oito anos apresentaram escores maiores que as crianças de nove anos. Então, isso é muitas vezes, né, a literatura chama atenção para essa diferença, demonstrando que essa etapa está associada com o aumento da complexidade. É quando vão ser introduzidos conteúdos de multiplicação e divisão. E por que se geralmente a ansiedade matemática ela vem acompanhar o aumento da idade, o aumento da complexidade do que é aprendido na matemática? Porque ela também se manifesta em crianças de seis anos, nós vamos observar que para todas as subescalas nós temos na idade de seis anos escores, inclusive na escala ser muito próxima das crianças de sete anos. Então, esse dado também observado pela literatura, considerando que as crianças de seis anos elas podem trazer crenças anteriores à entrada no ambiente escolar e um outro elemento importante que é considerar as possíveis dimensões associadas à preocupação e à motivação presentes na ansiedade matemática que não necessariamente geram um efeito negativo no desempêndio. Então, a ansiedade matemática e o baixo desempêndio é uma certeza? a gente encontra estudos que não exatamente demonstraram esse efeito. Então, o grupo do professor Vitor Hasen em 2012 encontrou diferenças no desempenho matemático que foram melhor explicadas pela percepção do desempenho e atitudes em aritméticas consideradas a chamada de dimensões cognitivas da ansiedade matemática. Enquanto Friesinger, Kalkman e Vilmos em 2009 verificaram a presença da ansiedade matemática em crianças em um estudo longitudinal. Entretanto, as medidas de ansiedade matemática não tiveram efeito sobre o desempenho. Então, nem sempre há um efeito de piora do desempenho da matemática mediante a presença da ansiedade matemática ou de dimensões a ela ou de uma das suas dimensões. Então, é importante entender essa característica, essa natureza bidimensional da ansiedade matemática. A ansiedade matemática ela foi descrita como bidimensional a partir do estudo de Liberty Morris em 1977 que descreveu uma dimensão cognitiva rotulada como preocupação então ela se remete aos pensamentos e preocupação em relação ao desempenho ela está mais associada com motivação e ao senso de auto eficácia e a outra dimensão afetiva rotulada como emocionalidade refere-se ao nervosismo e à tensão em situações de teste e respectivas reações fisiológicas. Então, esse é um ponto importante porque nós na literatura é comum encontrar estudos que mostram uma associação forte entre o desempenho em baixo desempenho em matemática e a alta ansiedade em matemática. Entretanto, dependendo de qual dimensão está sendo mensurada os resultados podem ser diferentes. Outro elemento importante é uma diferenciação que também tem sido investigada que é a ansiedade traço e a ansiedade estática. A ansiedade traço ela seria mais relacionada a características a perfil de ansiedade que são descritos como características do indivíduo. E a ansiedade estábua ela é o padrão ou as respostas diante da situação ansiogênica. Então, no caso, a ansiedade matemática estábua ela se manifesta mediante as situações onde o indivíduo está realizando uma atividade matemática muitas vezes associada a outras variáveis contextuais como por exemplo a pressão do tempo ter um tempo definido para terminar que podem elevar então as respostas de ansiedade. Nós vamos ter os resultados encontrados por Orbach Herzog Fritz em 2019 que mostra a expectância entre os efeitos da ansiedade traço e a ansiedade de estado. Eles encontraram que a ansiedade de estado foi negativamente relacionada com situações na prova de matemática enquanto a ansiedade característica não mostrou conexão com o desempenho. Então, mais uma vez é preciso observar qual é a medida que está sendo utilizada quando nós estamos tentando fazer uma pesquisa e evidenciar os efeitos que a ansiedade matemática tem sobre o desempenho principalmente em crianças. Bom, outro aspecto bastante característico da ansiedade matemática é sua natureza bidirecional. Então, a ansiedade matemática ela tem um efeito que é retroalimentador. ao mesmo tempo que o indivíduo passa a apresentar reações de medo de insegurança em relação às atividades que envolvem a matemática isso aumenta as chances dele apresentar um baixo desempenho e por sua vez isso vai aumentar as suas respostas de ansiedade e isso tende a se tornar um ciclo vicioso. então essa é uma questão importante que deve ser discutida. A gente deve pensar a inclusão de um outro elemento então a partir do momento que o indivíduo tem respostas de ansiedade ou que a sobrança do ambiente e a diminuição de expectativas são presentes ele passa a responder de uma maneira ansiogênica isso interfere no seu desempenho em aritmética ou em habilidades matemáticas e novamente o ciclo torna se repetir então nós temos aqui a inclusão de um elemento que é o elemento ambiental que também vai provocar um aumento dessa ansiedade e consequentemente a redução do desempenho que a criança tem nas provas e nas atividades outras evidências que vão se consolidando então é a relação entre alto nível de ansiedade matemática e baixo desempenho em matemática são diversos estudos inclusive o estudo de Nankung Penguin Lee 2019 que é uma meta-análise e que encontra um tamanho de efeito que confirma essa relação significativa entre o baixo desempenho em matemática e níveis de ansiedade mesmo em crianças ainda muito pequenas é interessante a gente pensar que a aprendizagem da matemática tem elementos que são inatos e elementos que são aprendidos a partir da escolarização formal então a gente vai ter a necessidade que o indivíduo seja capaz de fazer estimativo de magnitude desenvolver o senso e a capacidade de compreender conceitualmente a numerosidade manipulação numérica aquisição do código verbal e habilidade de transcodificação essas habilidades elas tem base neurocognitiva envolvendo o circuito pronto temporal temporoparietal com participação da memória de trabalho processamento semântico tonológico e o processamento bisespacial então o Brian Platerworth traz as habilidades de desenvolvimento da matemática e especialmente da aritmética como fundamentadas nesse circuito e aí a gente vai pensar funções executivas é um termo guarda-chuva no qual nós reconhecemos aí funções cognitivas complexas dentre elas a memória de trabalho e o controle inibitório que são as funções que nós vamos abordar de maneira mais detalhada aqui então na memória de trabalho nós temos uma função ela é uma função que é responsável pelo gerenciamento de informações que entram e as informações que já estão armazenadas para isso o controle inibitório atua selecionando quais são as informações que são relevantes e as informações que devem ser deixadas de lado aumentando então a capacidade da memória de trabalho para realizar uma operação simples como 26 mais 13 o indivíduo precisa fazer a organização dessa operação na sua imagem mental utilizando o processamento espacial e ao mesmo tempo ele armazena as informações dos números e vai realizando a operação para isso ele está usando a memória operacional e filtrando as informações no ambiente que são relevantes então a combinação dessa a presença da memória de trabalho também entra no ciclo vicioso a partir de um modelo que é um modelo que reconhece a memória de trabalho como uma variável cognitiva importante e que sofre efeitos da ansiedade matemática a partir de altos níveis de ansiedade matemática o indivíduo pode sobrecarregar a memória de trabalho com o controle evitório e com isso ter dificuldades de ter a capacidade de resolver os problemas matemáticos isso foi identificado tanto em adultos quanto em crianças a partir dessa relação entre funções executivas e ansiedade matemática o Mustafa Potei e Mecria em 2020 eles desenvolveram um modelo de rede neural integrativa dentro desse modelo é importante a gente considerar que a integração de áreas que estão relacionadas com processamento emocional sendo na verdade praticamente uma disputa entre a rede ventral com a rede de processamento mais dorsal cortical então nós vamos observar que a partir de um impútil considerado conflituoso ameaça e risco existe uma ativação do giro do símbolo e da amígdola e que isso interfere na memória de trabalho consomecendo por sua vez a tomada de decisão e aumentando as chances de erro na matemática então nós temos a ansiedade as funções executivas como bases para a aprendizagem da matemática então a memória de trabalho e controle militório eles são funções que são importantes para a resolução de problemas e ao mesmo tempo tem se mostrado funções que recebem efeitos da ansiedade matemática um efeito considerado inibidor então a ansiedade matemática ela de certa forma seria um bloqueador um inibidor ou mesmo uma possibilidade de diminuir a capacidade da memória de trabalho então algumas técnicas focadas no alívio da sobrecarga emocional mostram que os níveis de ansiedade matemática melhoram os níveis de ansiedade matemática e por isso liberam os recursos cognitivos demonstrando aí uma melhora no desempenho isso é uma evidência que fortalece a teoria do controle atencional que é essa teoria que defende que as funções executivas elas participam como recebendo um efeito aí da ansiedade matemática então questões que devem ser investigadas é como que a ansiedade matemática que a gente já sabe que tem impacto sobre o desempenho a depender de qual é a dimensão da ansiedade matemática que está sendo considerada impacta as funções executivas de memória de trabalho e controle inibitório então estudos mostram que existe um efeito da ansiedade matemática sobre a memória de trabalho assim também como foram encontradas as evidências da ansiedade matemática sobre o controle inibitório então esses são recursos cognitivos considerados subtraídos a partir da presença da ansiedade matemática então o efeito disso é realmente uma diminuição na capacidade de resolução de problemas então a pressão que o indivíduo sofre no processo de aprendizagem da matemática libera respostas ansiogênicas e por sua vez compromete um funcionamento executivo nós encontramos um efeito mediador nos nossos dados então a ansiedade matemática ela tem que ser o efeito aumentado sobre o desempenho da aritmética a partir da inclusão da memória de trabalho verbal então esse efeito mediador a gente encontrou nos nossos dados coletados aqui em Vitória da Conquista que mostram que a memória operacional memória de trabalho ela tem um impacto importante sobre o desempenho da aritmética isso já é mais ou menos consenso na literatura porém o efeito da ansiedade matemática ele foi ainda maior considerando a mediação da memória também vamos trazer alguns dados do nosso estudo de meta-análise que a partir de três estudos comparou o efeito da ansiedade matemática na memória operacional e no controle imitoso então esse estudo ele fez parte do trabalho da Priscila Figueira e que está em fase de publicação nós encontramos então 75% dos estudos investigaram as correlações entre controle imitório e ansiedade matemática encontraram correlações moderadas e significativas com ansiedade matemática variando de menos 0,30 a menos 0,45 outra correlação importante foi entre a memória de trabalho e ansiedade matemática 47% dos estudos evidenciaram correlação moderada variando de menos 0,30 a menos 0,49 enquanto 53% mostraram uma correlação fraca variando de menos 0,10 a menos 0,29 em todos os estudos participantes que apresentaram níveis mais altos de ansiedade matemática apresentaram pior desempenho nas tarefas de matemática então esse foi o resultado consensual dos estudos mostrando que a presença de altos níveis de ansiedade matemática comprometeram o desempenho nas tarefas de cálculo ou tarefas de resolução de problema matemático aqui nós temos o forest plot que mostra dentro dos estudos que nós utilizamos uma coisa interessante é que a meta-análise aumenta a amostra permitindo as comparações através de uma reanálise dos dados publicados então nós tivemos que o grupo com alta ansiedade matemática e o grupo com baixa ansiedade matemática e como foi o desempenho deles na memória operacional então nós vamos encontrar aqui uma tendência a que a alta ansiedade ela demonstre ela esteja associada a um baixo desempenho da memória de trabalho por outro lado é importante considerar que o losangulo ele toca nessa linha vertical e quando o losangulo toca nós estamos considerando que esse efeito ele não pode ser considerado robusto ele é um efeito prático ele é um efeito nulo porque apesar do losangulo estar mostrando está localizado do lado da alta ansiedade matemática nós vamos existe um efeito da heterogeneidade então os estudos incluídos na meta-análise eles mostram que comparados os grupos com alta ansiedade matemática os indivíduos têm níveis elevados de ansiedade matemática tem também baixos scores em memória de trabalho esse é um resultado que a gente encontra olhando os estudos individualmente mas na heterogeneidade que a gente considera muitas vezes associada as diferentes medidas de ansiedade matemática a não identificação das dimensões da ansiedade matemática que estão sendo abordadas não se encontrou um efeito tão robusto bom então o nosso estudo os resultados da meta-análise eles permitem a gente entender que apesar de vários estudos sobre o efeito da ansiedade matemática na memória de trabalho o resultado da meta-análise não encontrou esse efeito a maioria dos estudos mostram correlações moderadas negativas significativas entre ansiedade matemática e memória de trabalho sobre o controle inibitório os estudos mostram que altos níveis de ansiedade matemática aumentam respostos de erro e tempo de reação entretanto o número de estudos sobre o controle inibitório foi muito pequeno a ansiedade matemática possui padrões multidimensionais não considerados pelos estudos a memória de trabalho pode ser um preditor do desempenho matemático que reduz os efeitos da ansiedade então as implicações da nossa questão em relação à ansiedade matemática elas dizem respeito a importância de considerar as funções executivas para entender e elaborar um modelo mais consistente sobre a ansiedade matemática a ansiedade matemática merece atenção considerando os efeitos negativos que são desencadeados apesar de divergência nos estudos é observado que essa divergência está muito associada as diferentes dimensões que já foram descritas e precisam ser melhor reportadas dentro dos próprios estudos os efeitos da ansiedade matemática eles podem variar de acordo com a dimensão ou natureza da avaliação se a avaliação envolve uma ansiedade traça ou uma ansiedade estada ou mesmo as variáveis contextuais como o tempo ou a expectativa em relação ao avaliador que podem ser também variáveis que interferem por fim é importante a gente pensar que esses resultados eles além de demonstrarem que sim funções executivas estão bastante a interação de funções executivas e ansiedade matemática tem efeito sobre o desempenho da matemática e muitas vezes esse efeito é um efeito de um baixo desempenho mas essa questão não está completamente respondida a gente precisa mais estudos mais investigações principalmente na faixa estária de escolares o que a gente precisa também considerar é como manejar esses efeitos da ansiedade matemática então observa que resultados de tratamentos com adultos melhoraram desempenho em cálculo então procurar abordar a redução das experiências negativas com pais e professores pode ser um mecanismo que aumente a capacidade da criança de lidar com situações aversivas associadas à matemática o manejo emocional na sala de aula motivando a partir de mecanismos de modelagem comportamental feedback positivo é também um mecanismo importante de manejo por fim a aplicação de técnicas pedagógicas baseadas em evidências científicas tem o sistemático que favoreça o desenvolvimento de habilidades numéricas e da cognição matemática e avaliação cognitiva como forma de acompanhamento dos efeitos do desenvolvimento das habilidades das funções cognitivas como uma estratégia de identificar possíveis destes e fazer as adaptações necessárias obrigada espero que tenha contribuído e estão aí os meus contatos para futuras perguntas ou mesmo que a gente possa interagir um pouco mais tá a a a Obrigada.